Se embora comigo, vai! Se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Vai! Cheio de delícias aqui, hein? Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vem! Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Epa! Cheio de delícias aqui, hein? Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, né? Eu quero ouvir a galera, hein? Vamos caprichar, simbora comigo, vai Nossa, o quê? Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Delícia, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Delícia Se eu te pego, ai, vai Nossa Delícia Se eu te pego, ai, vai Nossa Eu te pego, ai, vai